E uma maçã com casca 100% vermelha. Essa é a Purple Gala, novo clone de macieira que está sendo avaliado em mercados especiais pela Embrapa em colaboração com a Jardim dos Clones, empresa parceira no desenvolvimento da Cultivar. Vamos falar ao vivo com o pesquisador da Embrapa, uva e vinho, Paulo Ricardo Oliveira. Oi Paulo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Como que vem o potencial dessa maçã, da Purple Gala? Como é que ela foi desenvolvida e vocês chegaram realmente a essa cultivar adequada para atender, sobretudo, mercados especiais? Bom dia para você. Bom dia, Renato e todos que estão nos acompanhando aí. Esse material foi, posso detalhar um pouco mais depois, mas é um clone que foi identificado no campo, é um clone originário de uma mutação natural e, na verdade, ele tem todo um processo para desenvolvimento, avaliação. E agora, nesse momento, nós estamos divulgando essa fase que é da validação comercial. Isso é bastante importante porque, hoje, na verdade, novas cultivares de qualquer espécie, cultura agrícola, mas, especialmente, da fruticultura, ela tem que ter o respaldo da aceitação pela cadeia de produção, de comercialização e dos consumidores. E nós estamos numa fase agora, então, de avaliação do potencial comercial dessa variedade. Exatamente. O que você já percebeu, por meio aí da parceria também com a empresa privada, desse potencial de comércio, enfim, de mercados a serem atingidos? O que você já vem observando aí nesse meio tempo? Essas parcerias têm sido bem importantes porque, na verdade, esse material foi inicialmente selecionado por um agrônomo, um consultor, que é um especialista na área, e já há quatro safras, como essas plantas se encontram numa área de validação agronômica em um produtor, no município de Vacaria, do senhor Fernando Sudatelli, nós vemos fazendo avaliação agronômica. E aí, o potencial dela já se confirmou, já apareceu, porque, em termos mundiais, na verdade, a cultivar gala, ela tem uma aceitação muito grande. Quando olhamos, assim, estatísticas de longo prazo e ao redor do globo, sempre tem um espaço e até um crescimento dessa cultivar. Mas há uma diversificação do ponto de vista também da cor da casca, porque, inicialmente, as variedades eram bicolores, depois passaram a rajadas, que é o que predomina hoje e com uma grande aceitação pelos consumidores, mas agora, já há de algum tempo, o surgimento de variedades de cor vermelha, sólida ou compacta, quer dizer, cobre toda a superfície da casca, um vermelho intenso. E nós não tínhamos, até então, um clone, uma variedade de gala, com essas características sendo originadas aqui no Brasil. Esta é a primeira, ela está registrada e protegida, junto ao Ministério da Agricultura, e agora, então, nessa fase final de avaliação, que contempla a avaliação comercial, nós estamos tendo resultados preliminares já muito bons. Os parceiros, além da Jardim dos Clones, que é o parceiro no co-desenvolvimento, nós temos também a parceria de uma empresa embaladora, que é a Agroban, e de uma empresa que faz a comercialização com muita experiência em todo o país, que é a Castelo. E esse pessoal tem nos dado um feedback muito interessante, até agora, sobre essa variedade. Porque não é comum ser feita uma validação, eu diria assim, numa escala razoavelmente grande. Foram quase 150 toneladas dessa fruta, originária dessa área de validação agronômica, que foram embalados e distribuídos para várias regiões do país. E todos os elos da cadeia, chegando até o consumidor, têm dado um retorno muito bom, o que nos dá a confiança, a informação que faltava para o lançamento dessa cultivar. Ela tem essa cor vermelha muito intensa, que se manifesta já, mesmo em aspectos do desenvolvimento vegetativo, não no fruto, mas que depois se confirma, esse vermelho se origina de um alto teor de antocianina, que se fixou nesse mutante e que nós estamos tentando explorar em benefício dos produtores, enfim, dessa cadeia produtiva. Exatamente. Para a gente fechar aqui, você já trouxe, então, um panorama dessa inteligência de mercado. Então, esse justamente seria o próximo passo, ver essas possibilidades de entrada, de fato, e tratando essa nova cultivar como algo para realmente atender, digamos, um mercado mais premium. Seria isso também, pesquisador? É, é assim, o que se faz? Tem características, eu diria assim, sensoriais, que é esse vermelho intenso, que na maçã é considerada a característica sensorial mais importante. É o que faz o consumidor, hoje em dia, decidir por uma determinada fruta. É claro que isso abre um potencial de diferenciação de produto melhor, até porque essa variedade, por um conjunto de características e até a forma que ela vem sendo conduzida, os protocolos agronômicos, vamos dizer assim, de produção, ela também mostrou um calibre, quer dizer, um tamanho muito interessante e uma uniformidade de produção. Quer dizer, uma grande quantidade de frutos com o Cation, que é considerado o melhor índice de classificação da fruta nos packing houses. Então, isso aí é muito importante, mas claro que na medida que o produtor se organizar através de um sistema de produção onde ele consegue fazer chegar essa fruta diferenciada naturalmente pela cor, pelo tamanho, pela uniformidade de tamanho de frutos, pela homogeneidade de tamanho, ele pode ser organizado um sistema de produção que viabiliza um retorno mais efetivo e também, do ponto de vista do consumidor, uma garantia de recebimento de um material, de uma fruta de melhor qualidade e de uma maneira estável ao longo do tempo. É claro que isso são coisas que ainda vão ser verificadas. Tanto a organização dessa produção, existe esse potencial para essa organização, mas também que haja um reflexo em todos os elos da cadeia e que isso seja viável, inclusive que o consumidor aceite isso. Por isso que, nesse caso, e não é uma situação tão comum em fruticultura, nós conseguimos, em função das características de todo esse processo de desenvolvimento, essa cultivar, fazer uma validação comercial numa quantidade relativamente grande. Claro que, do ponto de vista de mercado, é uma quantidade ainda pequena, porque o Brasil anualmente produz mais ou menos um milhão de toneladas de maçã ao ano. Então, quer dizer que nós fizemos uma parte disso, mas já é bem significativo, porque chegou, de fato, a ponta ao consumidor em várias regiões do país. Muito obrigada, pesquisador. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, da Embrapa ao Vivinho, junto também com as empresas privadas. A gente volta a se falar em outras oportunidades, tendo novidades, pode nos acionar a qualquer momento. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu?